E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review Trazendo a review de um mangá lançamento da editora New Pop E nós estamos falando de What Does The Fox Say? Então se você quiser saber, ó, inglês em dia, né? Quer saber do que que se trata esse mangá? E quem sabe aí se a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou não compra Continuando o vídeo que depois da vinheta, vou falar tudo que vocês precisam saber E como sempre a gente começa com aquele resumo da obra sem dar spoilers Então do que que se trata What Does The Fox Say? A Sung Ji é a mais nova contratada de uma empresa que trabalha com o desenvolvimento de jogos E por ela ser muito, muito bonita, acaba chamando a atenção de todos os colegas de trabalho Porém, quem a intriga mais é a sua gerente, chamada Su Min Isso porque a Sung Ji ainda não conhece muito sobre o amor Mas sempre que ela olha para a sua gerente Su Min Ela sente ali alguma coisa a mais E aí, gente, será que ela será capaz de dar a Su Min o que ela quer? Se você quiser saber, ó, levou as segundas intenções, né? Mas se você quiser saber mais a respeito dessa história Só mesmo lendo para saber Gente, eu adorei, adorei Eu me tornei, assim, um fanzaço de GL Amo, 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 amo mangá GL E a gente está tendo muito mangá GL Bom, excelente E esse daqui, ó, não perde nem um pouco, né? Eu vi aí muitas pessoas brincando que ele é o On or Off dos GLs, né? Porque ele é um mangá que tem uma história Uma história bem construída Mas ele também tem bastante cenas ali mais calientes, né? E de fato ele tem, né? E perfeito, amei as cenas calientes também que tem aqui Mas a história, ela é muito legal, né? E é isso, eu gosto de mangás assim Que elas vão desenvolvendo os personagens E o sexo é consequência, né? Ah, gente, sexo quase todo mundo faz, né? Todo mundo que gosta, faz, né? Ou deveria fazer, né? Mas se você ainda tem idade, enfim Todo mundo faz Então todo mundo sabe que isso é normal Isso é algo da vida E o mangá retrata isso O dia a dia ali dos personagens E eles vão transar alguma vez, né? E é o que acontece aqui Mas eu acho muito legal A história é que ela vai mostrando os dilemas dos personagens Então a própria Sung Ji Ela é uma mulher muito linda Onde ela passa, ela chama atenção E até durante vários momentos da história Ela vai lembrando de situações ali Que ela vai conversando com o pessoal Todo mundo tentando se relacionar Mas ela ainda não entende muito sobre o amor, né? Ela não se apaixonou verdadeiramente E quando ela vê a Sumim Aí ela vai Ela sente que tem alguma coisa ali diferente E isso atiça ela Em querer se aproximar mais da Sumim A Sumim, ela é lésbica Só que ela não é uma lésbica assumida E ela acaba tendo um caso também Com a presidente da empresa Só que é um caso concurbado É mais tipo, sabe? Aquela amizade colorida Porque elas não têm um relacionamento E a história também vai mostrando pra gente Assim, flashes, né? Do passado Mas elas sempre ficam juntas E cada uma também tem os seus dilemas A história, ela sabe trabalhar muito bem Os flashbacks Então ela vai Ela conta alguma coisa pra gente Depois ela volta mais no passado Pra ir explicando E aí à medida que você vai lendo Você vai entendendo muito melhor Sobre aquelas personagens Então assim, em quesito de história Ótimo Esses manuás coreanos Eles são muito bons, né? Os roteiristas coreanos Eles sabem fazer muito bem Histórias Eles sabem construir Essas histórias reais, né? Que são situações que podem mesmo De fato acontecer aí Com qualquer pessoa Como eu falei Ele é um GL mais 18 Então ele tem cenas quentes Assim, até que as cenas Tem cenas quentes Mas eu não achei tudo isso Porque, tipo Não mostra genitália É muito mais sobre peitos, né? Elas ali Se beijando Daquela pegação, né? Mais 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 assim Mais quente Mais hot, né? Vamos pegar aquela pegada Mesmo Mas não mostra genitálias Nem nada disso Mas são muito bem desenhadas, né? Inclusive já faço aqui Um baita elogio pros traços Por mais que ele seja um mangá Que usa muito da técnica digital Principalmente pra cenários Não sei Parece que usa autocad Sketchup Não sei Parece que usa isso Pra fazer os cenários Mas ele usa muito A tecnologia digital Porém os traços Das personagens Os desenhos, né? Quando vai mostrar o personagem Sim São muito bem feitos Então A gente consegue Pegar muito mais Essa expressão É bem mais realista Então Parece mesmo Que você tá Vendo aquela cena ali Acontecendo na sua frente Então Tanto pra quem gosta De GL Com história Quanto pra quem gosta Também de GL Que seja mais picante Esse manuá Está aqui Pra agradar Ambos os públicos A respeito da qualidade Tem uma qualidade Muito bonita Então O mangá Com capa cartonada E orelhas E as páginas São em papel Colchê E não tem nenhum Tipo de problema De transparência Excessiva Inclusive É uma história Totalmente Colorida Seguindo O padrão Das webtools Porque ele também Foi uma webtool Deu primeiro Da internet E depois Foi compilado Em volumes Encadernados Lembrando Que por ele Ser um manuá O estilo de leitura Não é O oriental É o estilo de leitura Ocidental E esse primeiro volume Tem mais De 360 páginas Então bastante coisa Aí pra você ler É uma história Já completa Compilada Em seis volumes Porém aqui no Brasil Não tem Uma periodicidade Definida Ele custa A preço de capa R$ 89,90 Faz parte Do selo Pride Da editora New Pop Que é destinado Pra obras Que falem A respeito De diversidade E logicamente É uma história Voltada Para um público Mais dezoito Caso você Queira adquirir Também a sua edição De o Eu vou deixar O link Aí da Amazon Na descrição Lembrando que Sempre que você Compra pelo nosso link Você ajuda a gente Pra caramba Também vou deixar O link Da lojinha do Cooper Porque esse aqui Principalmente Para os outros Não pegar e ficar vendo O que não precisa O miserável É um gênio Você vai ter que guardar Em saquinho de polipropileno E lá na lojinha do Cooper Você encontra o saquinho Ideal Pra esse mangá Também tem o nosso cupom O Loja MTube Que vai te dar 5% de desconto Nas compras Em saquinhos De polipropileno Gente Se vale ou não vale a pena Vale super a pena Adorei Assim De novo Ele tem bastante texto Ele tem bastante história Assim né É uma obra Não tanto carregada Mas ele tem bastante texto Mas ao mesmo tempo Muito gostoso De ler Quem gosta dessas histórias Mais realistas Que falem mais aí Sobre a vida real Ainda sobre Relacionamento De duas mulheres Personagens Se descobrindo Né Vai adorar E eu tenho certeza Que os próximos volumes Vão trabalhar ainda muito mais O relacionamento Entre as personagens E evoluir ainda mais Essa construção De todas essas três Que aparecem mais E que a história Só tende a melhorar De novo Se você gosta de GL Você vai adorar Se você gosta de GL Com cenas mais hot Você também vai adorar Isso daqui É a mistura perfeita Pra todo fã de GL Bom pessoal Então essa foi a minha opinião A respeito de What does the fox say Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa aí o seu gostei no vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Clica no sininho de notificação Põe lá pra receber Todas as notificações Porque assim Sempre que sair um vídeo novo Você vai ser avisado Caso você também queira ajudar O canal de alguma outra forma Clica aí no botão Seja membro Vem conhecer os benefícios De se tornar um membro Do canal Ou faz uma doação Tanto por pix No QR Code Aparecendo na tela Ou na chave Da descrição Ou também Você pode usar a própria Ferramenta do YouTube A Valeu Demais Que você faz um comentário Com doação E o seu comentário Fica destacado Lembra também De fazer aí O seu comentário Gratuito Gente Põe aí Você gostou Não gostou Vai comprar Não vai Vai ter que esconder Da mãe Do pai Do irmão Do tio Enfim Põe aí também Tudo nos comentários Bom galera Muito obrigado Por assistirem o vídeo Até aqui Não sei lá Na próxima É isso aí Valeu Falou E Tchau Se você também Tchau 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 Tchau